Acabou de sair essa notícia aqui, especialistas alertam que você pode estar matando o seu Play 5 ao usá-lo na vertical, ué, comozinho cara? Falha de design da Sony pode matar seu console a qualquer momento, olha o título da matéria cara, olha o título da matéria, mas não tem um negócio lá, antes da gente ler a matéria, mas não tem até um negócio com parafuso que vem lá, que é aquela base pra vir, como assim matando? O console cara, que merda é essa cara? Rio hein? Vamos ver o que que é isso, vamos ver o que que é. Ó, eu não li a matéria ainda, acabei de ver aqui com vocês aí na live, quem quiser acompanhar as lives, se você tá vendo esse vídeo no YouTube, twitch.tv.mxgameplay, eu tô todo dia ao vivo. Ó, a não ser, porque assim, pra mim tem, tem a versão deitada né, você deixa o Play 5 deitado e pega aquela base redonda que você parafusa lá, que depois eles trocaram o parafuso com um de plástico, lá que dá pra virar com a mão. Tá, isso aí não vem ao caso agora. Ó, eu vou, eu vou, eu vou chutar aqui hein, eu vou chutar aqui. Mas tem que ser muito imbecil isso que eu vou falar. Será que tem cara que coloca o Playstation de ponta cabeça ao contrário? Ó, eu não vi a matéria ainda ó. PS5 vertical, ó, isso aqui é o normal né, a base ali ó, ó. Isso aqui é o normal, dele tá na vertical ó, ó. Cadê aqui uma foto, isso aqui é uma foto, deixa eu ver. Ó, tá aqui ó, né. Deixa eu ver. Ó, tá assim ó, de pé, com essa basezinha aqui. Será que tem ó, não, eu tô achando que isso aqui, eu tô achando que tem maluco, tem maluco, tem maluco, que colocou de ponta cabeça cara, colocou essa base pra baixo. Só, é a única forma, não, aí vai matar mesmo, tá tudo errado né. Será que é isso cara? Não, 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 aí tem que ser muito jumento cara. Ó, a base ela encaixa aqui ó, perto do leitor. Será que tem cara que colocou o contrário cara? Colocou isso aqui de ponta cabeça, com essa ponta aqui pra baixo, e a base ali em cima? Não, eu não acredito cara. Será cara? Que a única forma que eu vejo de se colocar na vertical e dar algum problema né. E eu não acredito que os caras fizeram isso. Se a matéria for disso aí, pelo amor de Deus cara. Vamos ver, vamos ver, vamos lá. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é isso aqui. Bah, desde o princípio lançado, nananã. No entanto, parece que existem grandes riscos de você prejudicar seu console e usá-lo na vertical. Dizem os especialistas, e o recomendado é sempre manter ele deitado. Ué, mas por quê? Esse risco, na verdade, é literalmente a morte do seu console. Então, caso esteja no play 5 na vertical, é melhor alterar para o horizontal. De acordo com os detalhes, o metal líquido usado para resfriar a PU, às vezes pode escorrer, o que afeta pelo menos o resfriamento. Ah, mas isso aqui já é velho, não é? Não, é 4 de janeiro. Pô, isso aqui é novo cara. Deixa eu ver essa imagem. Não coloque seu play 5 na vertical. Aqui está o resultado, o líquido se move. Deixa eu ver isso. Eu achei que fosse o cara colocar o contrário, né? O cara coloca essa ventrinha para baixo e o negócio é ali, tudo de ponta cabeça, né? O que aconteceu aqui? Queimou? Deixa eu ver. Vazou aqui na lateral, ó. Vazou. Nossa, vazou tudo aqui, ó. Porque aqui é a CPU, né, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui é a CPU, é nesse cantinho. Mas parece que está preto. Cara, o metal líquido está preto aqui, queimou? Será que entrou em curto? Entrou em curto? É verdade mesmo, Guita. O Guita está comentando aqui que se escorrer, ele já era curto. É metal, né? Cara, na boa, tostou isso aqui, cara. Fritou. Eu acho que entrou em curto e foi tudo para os beleléu, cara. Porque, ó. Se você olhar aqui, essa lateral aqui é para estar assim, ó. Esse cantinho é para estar tudo aqui. Não é, vazou tudo aqui, ó. Agora, o que aconteceu aqui? O metal líquido vazou e entrou em curto, cara. Não é para ficar preto assim. Metal líquido não é dessa cor aqui. Isso aqui é carvão, fi. Virou churrasquinho. E, ó. Na boa. Se fritar a CPU, já era o videogame. Isso aqui pode... Por exemplo, se tem algum... Eu falo que eu assisto bastante vídeo de manutenção. Se for, por exemplo, um chipzinho aqui. Esses pequenininhos aqui, ó. Isso aí de boa. O cara troca. Os caras fazem manutenção, troca. Esses chipsets aqui dá para trocar. Agora, o processador. Fudeu, cara. Isso aqui para trocar. Acho que até dá para trocar, mas nem se compensa, cara. Se chegar nesse estado aqui, deu curto. Cara, perdeu. Isso aqui já era. Esse videogame aqui já era. Já era. Ó. Analisando a imagem. Você percebe que o líquido desceu, ó. Percebe que ele foi de cima. Ele desceu. Ele ficou aqui, ó. Nossa, cara. Imagina você perder um videogame de 5 pontos, cara. Por causa disso? Nossa, cara. Zoado, hein? Ó. Aqui está dizendo o seguinte. Não coloque o seu Play 5 upright. Então. Fica aí a dica para quem tem um Play 5 aí. É... Eu recomendo deixar ele deitado, hein, cara. Não deixa de pé, não, cara. E eu não deixaria de pé o meu, não. Nem o meu Series S eu estou deixando de pé. Na verdade, o único que eu deixo de pé é o Series X. Porque o Series X, se você analisar, ele foi feito para ficar de pé. Não para ficar deitado, né? O ar quente sobe, então. Eu deixo. E o Series S é a mesma coisa. O Series S está deitado, filho. Se eu tivesse um Play 5, ia ficar deitado também. Dura espaço aqui, né? Mas eu ficaria deitado. Ó. O cara respondeu aqui. O Play 5 Slim provavelmente não vai usar metal líquido mais, né? O cara está comentando aqui. Um comentário do cidadão aqui, ó. Que o Play 5 Slim provavelmente não vai usar metal líquido mais. O Play 5 Original... O Play 5 Original... O modelo do Play 5 Original parece que foi improvisado... D-Tech... É, parece que foi improvisado com... Faça você mesmo para... Para... Abaixar a PO. Isso é o que eu tenho ouvido. Sim, mas eles dizem... Que atual o sistema de refrigeração vai ser maior que o próximo. Eu não entendo mais nada. Ah, ó. Tem outra imagem aqui, ó. Tem mais imagens aqui, ó. Tem mais imagens aqui do metal líquido escorrendo. Ó, o que é que está escorrendo aqui? Ó, você vê aqui o formato. Nossa, isso aqui é a hora que eu vi. Olha aí, escorreu tudo aqui, cara. Nossa... Cara, o metal líquido, ele é... O metal líquido, ele... Ele é para resfriamento, ele é bem melhor que pasta térmica. Só que você corre esse risco aqui. Pasta térmica... Isso aqui nunca vai acontecer com pasta térmica, cara. Por quê? Porque a pasta térmica, ela é bem mais viscosa. Bem mais grossa, entendeu? Então, difícil... O metal líquido, ele é mais... Ele é mais... Ele não é tão grosso, né? Ele não é tão pastoso, ele é mais líquido, né? É a mesma coisa de você pegar, sei lá... De você pegar... É... A água... A água, ela... A água, ela escorre mais do que... Do que geleia, né? A geleia, ela é mais grossa, né? Mais viscosa. E a pasta térmica também não dá curto, né? Então... Acabei de deixar ele deitado. Ó, eu sugiro, assim... Na minha opinião, quem tem o Play 5 aí... É... Pode ser que nunca dê nada. Eu sugiro... Eu, se eu tiver sala, se você tivesse um Play 5... Deitado, filho. Foda-se. Eu não vou arriscar isso aqui, mas nem fudendo, cara. Você tá maluco? Ah, sala, mas não vai dar. Não vai ter problema. Eu sei. A probabilidade de acontecer isso... É... Isso aqui são... Eu acredito eu que seja caso isolado. Não é todo mundo que tem esse problema, né? Mas... Eu não arriscaria. Eu não. Eu... Cara, cara, não custa nada deixar essa porra deitado, cara. O importante é jogar, cara. De ficar de pé ali. Eu não deixaria de pé nem fudendo, cara. Nem fudendo. E já não é de hoje, não, viu? Eu já tinha visto falar desse lance do... Do metal líquido, então... É... Vamos continuar aqui a matéria. Isso foi dito pelo 68logic e trabalha com hardware de consoles na França desde 2010. Usar o Play 5 verticalmente pode danificá-lo permanentemente. E ele viu o resultado em primeira mão com os consoles de seus clientes. Ah, o cara trabalha com manutenção, né? Outros resultados do Play 5 na vertical. Ah, esse aqui é aquele que eu mostrei, né? Cara, isso aqui... Se isso aqui acontecer... Se isso aqui acontecer no seu console... Um abraço, cara. Nossa, o metal escorreu aqui. Escorreu na... Escorreu na placa mãe. Fuuu! Entrou em curto tudo, cara. Aí começa a entrar... Porque o que acontece? O metal, ele fecha o circuito e entra em curto tudo. Aí... Eu acho... Na minha opinião, esse aqui não tem salvação, não. Uma placa dessa aqui... Tchau. Você imagina, cara? O quanto de curto que ele fechou, cara. Fuuu! Esse aqui fritou, né? Esse aqui fritou. E esse aqui... Ó, escorreu tudo aqui, ó. Dá pra ver. Zoado isso, né? Zoado. Ah, tem outro aqui. Tem mais? Aberto. Como aconteceu? Ó aqui, ó. Esse aqui também, ó. Você vê o metal... O metal líquido escorrendo aqui, ó. Caracas, velho. Segura o YouTube decode. Isso foi uma falha de design da Sony. Ela lá... Ele até mesmo fez um vídeo especialmente sobre o assunto e mostra um Play 5 que nunca foi usado, mas ficou por meses na posição vertical em sua caixa. E no fim, deu esse problema e não ligou mais. É esse aqui? Ah, esse cara... Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui manda bem, viu? Eu assisto o canal dele. Esse vídeo eu não cheguei a ver. Esse cara aqui, ele... Ele... Ele manja dos Paranauê, cara. Desmonta. Eu gosto pra caramba de vídeo assim, viu, gente? Não sei se você sabia. O pessoal pergunta, Sala, o que você fica vendo no YouTube? Cara, eu assisto isso aqui. A minha sobrinha fica doida. Esses dias eu fui lá na casa do meu cunhado. Ela falou, ai, tio, o que você assiste no YouTube? Eu falei, você quer saber mesmo que eu assisto? Aí eu coloquei esses vídeos. Ela falou, ai, que chato. Eu gosto, cara. Eu gosto de ver. Ah, vou aproveitar aqui. Eu vou ver esse... Vocês me desculpam, mas eu vou ver. Eu gosto, cara. Vou até pôr o funinho aqui pra ver o que ele vai falar. Eu curto pra caralho esse tipo de vídeo de manutenção. Eu curto, sabe por quê? Porque eu tenho uma inveja boa dos caras que manjam soldar. Porque eu sou péssimo em soldar, cara. Eu queria... Um dia eu vou aprender a soldar, gente. A última vez que eu tentei soldar, eu quebrei um controle de raiva. Então, eu acho que eu não... Quando eu fui nascer lá, ele falou, ó, esse cara aqui vai nascer. É, mas só que... Tá lá nas habilidades, né? Habilidade. Ah, fazer 1000G, ok. Ah. É, curto pão de queijo, ok. Ah, soldar não. Isso aqui é habilidade e não vai ter. De solda. Essa habilidade você não vai ter, cara. Sinto muito. Habilidade de soldar. Não é com o senhor. Vamos dar uma olhada aqui. A parte que chega no metal líquido. Vamos ver. Será que ele vai dar zoom aqui? Não sei se ele vai... Se ele vai colocar... Eu acho mó legal, cara. Eu acho mó legal esse tipo de conteúdo. Eu gostaria de... Eu queria ter a minha oficininha pra ficar desmontando as coisas, cara. Mas eu não manjo de solda, então... Eu queria ter um lance assim. Eu acho legal. Eu tava tentando soldar o quê? O analógico, Diego. O analógico do... O analógico do... Do controle. Eu queria tirar aquele analógico zoado e colocar um novo. Ha! Pode esquecer. O lance é o seguinte. Pra trabalhar com solda, você tem que fazer curso. Eu terei que fazer um curso de solda. E terei que ter uma solda boa, né? Não adianta ter essas vagabundas no mercado livre ali. Você não solda nada, cara. Você só solda o ódio só no coração. Mais nada, cara. Horrível. Tem que ter equipamento que nem esses caras aqui. Tem equipamento pica. Aí é da hora. Deixa eu ver aqui perto. Ó, os caras tem aquela... Eles tem aquela câmera com... Com um microscópio. É mó maneiro. Cadê? Eu quero ver o chip. Vamos ver o chip. Olha que ele vai mostrar o chip aí. Ah, o processador. Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Deixa eu ver. Vamos ver. Ele tirou o processador? Deixa eu ver. Não dá pra ver? Você não vai acreditar por que esse... Por que esse... Você não vai acreditar por que esse Playstation 5 pode funcionar. Vamos ver. Aqui não parece que escorreu. Mas parece que tá queimado. Não parece que tá meio queimado aqui? Aqui tá... Aqui tá prateado. Aqui não tá tão prateado. Aqui parece que tá mais escuro. Não sei se vocês perceberam. Olha, ele tá dando uma olhada pra ver se não fritou alguma coisa ali. É, ó. Parece que torrou. Ah, escorreu ali. Olha aqui, olha aqui. Nossa! Olha aqui, ó. Escorreu, cara. Mano, escorreu. Escorreu e pegou aqui nesses... Nesses Bragg Nights em curto. Olha aqui. Ah, é bom, não é? Puta que pariu, velho. É. Minha dica aí pra esse vídeo, quem assiste esse vídeo. Sugestão do Sala. Deixa essa porra deitado, cara. Deixa essa merda deitado, cara. Eu não arriscaria nem a pau deixar de pé. Mas nem a pau, cara. Jamé. Jamé. É, esse aqui já deu pra ver. Olha, cara. Escorreu tudo aqui, ó. Pegou tudo aqui, ó. Ele vai ter que arrancar. Nossa, cara. Que dó, velho. Ó, olha aqui, ó. Isso aqui é um... Era pra estar... Isso aqui era pra estar assim. Ó aqui, ó. Ó o metal aqui, ó. Tudo escorreu. O que aconteceu? O metal escorreu, entrou em curto. Aí, quando dá curto, é uma descarga elétrica. Descarga elétrica, aí o metal fica parecendo carvão. Parecendo carvão. É, isso aqui é falha no projeto mesmo. Isso aqui não é pra acontecer, não, cara. Isso aqui não é pra acontecer, não, cara. É, vai acontecer com todo mundo? Provavelmente não. Mas tem alguns... Alguns sortudos vai acontecer isso aí, cara. Alguns sortudos... O cara que deixar... O que acontece? O cara que deixar de pé ali, pode ser um sortudo ali, pá. Enfim. Eu achei que era zoeira, né? Eu achei que era porque o cara coloca de ponta cabeça, né? Mas, na verdade, não é. Então... Ah, e tem vários casos aqui, cara. Então, fica aí, ó. No caso do Xbox, não tem problema com isso aqui. No caso do Xbox... Eu falo porque eu abri o Series X. Series X também. Não tem problema porque é pasta térmica, né? A pasta... Inclusive, a pasta térmica... Isso que acontece aqui... Isso que aconteceu de ela escorrer e pegar esse chip... A pasta térmica faz isso, viu? Inclusive, o meu tinha lá... Só que pasta térmica não conduz eletricidade. Então, não tem problema. Aqui, se tiver pasta térmica, não tem problema. É claro que o ideal é limpar, né? Você deixar limpo, fica bem melhor, né? E tal. Mas a pasta térmica cair aqui, não tem problema nenhum. Porque ela não conduz eletricidade. Inclusive, a minha tinha. A minha tava cheia aqui. Tive que dar uma limpada e tal. Você tem que dar uma ajeitada. Agora, metal líquido não, né? Metal líquido... Caiu ali. É curto, filho. Aí, já é o visão. Então, fica a dica aí. A dica do Salo e a dica dos especialistas aí. Principalmente desse cara aqui. Esse cara, o canal dele é muito bom, viu? Eu esqueci o nome dele aqui. Eu gosto dele e do Tronic Fix. Como é que chama esse cara? Esse cara aqui é muito louco, rapaz. Como é que é o canal dele mesmo? Eu gosto mais do Tronic Fix. Mas eu assisto desse cara aqui. Ele é decode. Ó, decoder. O cara tem um monte de vídeo de manutenção aqui, ó. Esse cara é muito louco, viu? Inclusive, tem um... O vídeo mais popular dele... Ó, tá aqui, ó. Ele consertou... Ele consertou um Play 4 que o Tronic Fix não conseguiu fazer. Aí, ele mandou pra esse cara aqui. Esse cara aqui... Esse cara é o seguinte. O Tronic Fix, ele conserta os consoles. Mas quando a bucha é muito... Quando o negócio caldo engrossa... Você vê problema crônico que o cara não consegue resolver. Ele manda pra esse cara aqui. Esse cara aqui, ele é o Jedi da... Ele é o cara que pega as bombas nucleares e fala... Não, vou arrumar, cara. Esse cara aqui... Puta que pariu. Paga um pau pra esse cara aqui. Esse cara... Manda bem mesmo. O cara conserta... O cara tira leite da pedra, cara. Mas é porque também o cara... É o foco dele, né? Esse cara aqui, ele gosta... Ele gosta de pegar as bombas, né, cara? Enfim. Então, fica aí a dica.